O manifesto começou às 14h com bloqueio na BR-373 e na BR-281, aldeias do Passo Liso e Campina, entre Chopinzinho, Coronel Vida e Mangueirinha. De forma pacífica, com apresentações culturais e com faixas de protesto, o bloqueio aconteceu em horas alternadas. Das 14h às 15h, a via foi liberada apenas para veículos da saúde. Das 15h às 16h, foi aberta para o trânsito geral. Voltou a fechar das 16h às 17h. Nós temos aqui uma reivindicação que já há tempo, nós estamos tentando uma conversa com o DENIT, com o DR, acerca das indenizações, né? Então nós temos aqui 27km de rodovia da BR-373 que corta a nossa comunidade e ela já trouxe vários problemas, vários prejuízos, inclusive vidas indígenas foram ceifadas nessa BR e até agora ninguém se manifestou. Então, por conta disso que nós resolvemos fazer essa paralisação parcial, é o marco inicial da nossa luta pelas indenizações. A manifestação reuniu lideranças indígenas e dezenas de apoiadores. Hoje em dia a gente sabe que sem uma luta você não consegue determinados projetos, determinados recursos para a comunidade ou para a família, né? Então, sem uma luta não consegue, né? De acordo com o cacique Gabriel Poti, os povos tradicionais aguardam há muitos anos, desde o letígio da área, uma resposta de compensação de 27km da BR-373, outra de 8km da BR-281 e das linhas de alta tensão da Copel que até agora não foram pagas. Essa terra, ela estava em litígio desde 1949 com a firma Slaviero. E de lá se arrastou-se, mais de 50 anos pelos tribunais e finalmente em 2018 nós tivemos uma sentença final indefinitiva com trânsito em julgado no STF, dando ganho de causa à comunidade. A partir dali, todas as obras e empreendimento de Estado, eles são devedor à comunidade, eles devem para a comunidade. Então, nós queremos sentar para a gente estabelecer uns acordos, né? E para que esses danos venham a ser compensados à comunidade. Há quatro meses foi realizada uma audiência com o DENIT. Não retornaram, não responderam mais nada, não disseram se vão conversar, se não vão. Então, por conta disso, nós convocamos toda a comunidade. Isso aí é uma reivindicação que não é minha, é uma reivindicação da comunidade. A organização montou um cronograma a ser seguido. Se após esse primeiro manifesto não houver uma negociação satisfatória com os governos federal e estadual, daqui 15 dias haverá uma nova manifestação, não mais por meio período, e sim o dia todo. Se nós não tivermos nada, a gente faz uma paralisação mais abrangente, né? Aí vai o dia todo. E daqui mais 15 dias, se não tiver nada, a gente fecha definitivamente. E aí vamos começar a estabelecer um pedágio aqui. O pessoal para passar, aí vai pagar um pedágio para a comunidade. Mas que a gente não vai mais ficar de braço cruzado, não vai. É um direito nosso, é um direito da comunidade. E os danos causados ao meio ambiente e às vidas indígenas aqui têm que ser pagas. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para passar algumas orientações aos manifestantes para a segurança de todos.